Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e o Seu Inglês! Hoje nós vamos ver mais algumas maneiras de dizer Hello! Let's get started! Vejam a seguir exemplos de perguntas e respostas na hora de cumprimentar. Cumprimentos com gírias, extremamente informais. Yo! Yo! Maneiras informais de dizer Hello! e How are you? na Grã-Bretanha. Are you ok? Yeah, fine! You alright? Alright! Alright, mate? Yeah, fine! Maneira informal de dizer How do you do? usada no Canadá e Estados Unidos. Howdy! Howdy! Maneiras informais de dizer What's up? principalmente entre adolescentes. Sub? Nothing. What's up? Not much. Maneira informal de dizer Good day na Austrália. Good day, mate! Maneira informal de dizer How are you? em algumas partes da Inglaterra. Hiya! Hey! And that's it for today! I hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching it. Faça uma frase agora com uma dessas expressões, um desses cumprimentos aqui embaixo nos comentários. E melhore o seu inglês. Se você gostou desse vídeo de hoje, dessa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e nos sábados. Siga também o Melhore o seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! Inglês no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Instagram.